Parararararara 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 Parque 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 Começando mais um programa Show Mix, agora confira algumas imagens do que vai rolar no programa de hoje. Parque 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 Que ele não te engana Imagina o Catra Presidente uma semana Sou o mesmo Mr. Catra Tô aqui no Show Mix Valeu, Amatá Gostaram do clipe? Então não sai daí Que daqui a pouquinho a gente volta Um pequeno intervalo Daqui a pouco a matéria aqui no seu programa Show Mix Para anunciar o seu produto E a sua empresa no programa Show Mix Envie e-mail para comercial.vendas1 arroba hotmail.com Aumente suas vendas Estamos esperando o seu contato Os melhores móveis do Casa Shopping São na Edno Interiores Sala de estar, sala de jantar Tapetes e artigos para decoração Com os melhores descontos É na Edno Interiores Luxo, sofisticação Requinte e qualidade Com excelente atendimento e o melhor preço É na Edno Interiores 33 anos de tradição e bom gosto O destaque do Casa Shopping Programa Show Mix Cobertura das melhores festas, shows e baladas Todas as quintas Na rede TV Max Às 11 da noite Reportagens Ares Filho Reapresentação no site Showmix.com.br E no canal 21 da NET Todos os domingos 1h30 da madrugada Apoio Edno Interiores No Casa Shopping É o seu programa Show Mix Direto aqui da TV Fantasy A maior e melhor festa fantasia do Brasil Aqui na cidade de Teresópolis Região serrana do estado do Rio de Janeiro Uma festa que já existe Há muitos anos E todos os anos Show Mix Está aqui gravando E gostando Tudo com exclusividade Maravilha A minha festa A minha festa What if I'm far from home Oh brother I will hear you call What if I lose it all Oh sister I will help you out Oh if the sky comes falling down For you There's nothing in this world I'm leaving O que é isso? O que é isso? O que se produziu, se fantasiou de repórter da Band? Fantasia não, estamos a trabalho Fizeram um cachorro aqui Band Fizeram uma câmera Isso é unicôn Mais ou menos É que a nossa câmera ainda é de fita, né? Só que é fita durex. Agora eu quero saber o seguinte, quantas gatinhas vocês já entrevistaram hoje? Todas possíveis. Showmix aqui da TV Fantasy, encontrei a Alice no País das Maravilhas, né? Mas tá numa festa com uma maravilha, não é isso? É, muito bom aqui. O clima é muito ótimo, sabe? Encontrar a rapaziada, pegar umas bolas. Agora qual é o nome de verdade da Alice? Elisa. Elisa. Você mora onde, Elisa? Eu moro na Poçua. Aí, tá com as amigas aqui também, estão de policiais, não é isso? Policial, policial. Tropa de elite aí? Tropa de elite. Já prendeu alguém hoje? Ainda não. Pretende prender? Ah, não sei, quem sabe. Mas vai algemar? Vou, muito. Não sei por que você se foi. Não tá sentado, sempre senti. E de tristeza vou viver. Aquele tempo, a música, cê marcou a minha vida. Viveu, morreu na minha história. Chegou a ter medo no futuro. E da solidão, quem me acorda bate? E é eu. 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 Mr. Catra na Telefantasy. Já uma atração das mais queridas. A Telefantasy do Showmix também. É, Showmix. Que é desde o início e tudo. É, tem que lembrar, né mano? Showmix no décimo ano, desrolando desde 2005. Tive a honra e o prazer de bater o papo. Antes do Showmix. Foi super onda, Pipos. Tem 10 anos só de Showmix. Tive a honra e o prazer de bateria. 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 Encontrei aqui, ó, uma verdadeira rainha de copas. E como é o nome da rainha de copas? Úrsula. Úrsula. Agora é o seguinte. Isso aí tá valendo pelo baralho todo essa fantasia, né? Nossa senhora. Ah, obrigada. Você mora onde, Úrsula? Campos. Em Campos? Aliás, a Terefantasy traz gente de todo o estado do Rio de Janeiro e vem gente de outros estados também curtir a festa, né? Você veio pra cá especialmente de Campos. Terefantasy. Aham, direto. E você vem todos os anos, né? Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Tá gostando? Tô. Valeu a pena? Valeu a pena. Cheguei agora, né? Mas a expectativa é grande. Beleza, então. Você que ainda não conheceu, perdeu essa, está conferindo aqui no seu programa Showmix. E todos os anos rola em setembro Terefantasy, hein? Valeu. É mesmo, 많이. Tudo bem, vai. Tudo bem, vai. Tatonaz significantly, vai. Até a próxima. Tê a gente viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. She said her name She said her name She said her name É o seu programa showmix aqui na Tere Fantasy Ao lado de uma viking, de uma enfermeira E eu quero saber o seguinte Se essa viking é muito bárbara É É? Nossa, muito violenta a viking Quando merece Você é da onde? Sou do Rio, mas tenho casa aqui em Teresópolis Ah é? E como é que tá a Tere esse ano? Esse ano tá bom E a enfermeira, qual o nome? Dayana Agora essa enfermeira tá danada Enfim, dá uma voltinha aqui, enfermeira Enfermeira, vê se eu tô com febre Não, não tá Não tô quentinho não? Não Daqui a pouco eu vou ficar Tá bom E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tô com febre Tô com febre E aí? Ele? Eu? 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 Todinha mamã, todinha mamã cuir, todinha mamã. Show mix da TV Fantasy, aqui uma abelhinha, essa abelhinha já deu muito mel hoje, Ludinha? Ainda não dei muito mel não, mas ela estava só começando, né? E aqui a fantasia é? Coringa. Coringa, e você? Sinkerbell. Sinkerbell, e a Sininho, né? Sininho. Sininho. E aí, está gostando da TV Fantasy? Muito bom, minha primeira vez aqui, mas já estou pensando em voltar. É ótimo aqui, muito bom. Gostou, valeu a pena. Valeu a pena, muito bom. Então beleza, você que perdeu está conferindo o show mix, mas todos os anos de setembro rola a TV Fantasy. Então anota aí na agenda, venha conferir, que é uma festa que vale a pena, né abelhinha? Ah, dá para se divertir bastante, vale a pena, muito bom. Qual o nome da abelhinha? Gisele. Abelhinha Gisele, valeu. Reülhinha Gisele, valeu. En,'F appropriate ematações, viu que a cara, tem ainda mais ematações que slipou bЛ, Tem ainda mais ematações não interrupacion do que é? Então, uma vez, ela vai passar rurando o a lágrinha? Ela vai passar rurando o guerril de poدمão e eu posso identificar. Ela vai passar rurando o que outro getoms. Pela pra ser até o destro. birra vai passar, Yuri Kremer. Ela vai passar rurando o que outro gete. Ela vai passar rurando. Ela vai passar rurando do que outro gete. A cara dos pilotos não exigmente depois da estra. Mulher usando su mita illa do que eles querem tremitam. Música Você está conferindo no seu programa Showmix, The E-Fantasy, a maior e melhor festa fantasia do Brasil. Então sai daí que daqui a pouquinho a gente volta. Para anunciar o seu produto e a sua empresa no programa Showmix, envie e-mail para comercial.vendas1, arroba hotmail.com, aumente suas vendas, estamos esperando o seu contato. Os melhores móveis do Casa Shopping são na Edno Interiores. Sala de estar, sala de jantar, tapetes e artigos para decoração com os melhores descontos é na Edno Interiores. Luxo, sofisticação, requinte e qualidade com excelente atendimento e o melhor preço é na Edno Interiores. 33 anos de tradição e bom gosto, o destaque do Casa Shopping. Programa Showmix, cobertura das melhores festas, shows e baladas. Todas as quintas, na Rede TV Max, às 11 da noite. Reportagens, Ares Filho. E apresentação no site, showmix.com.br. E no canal 21 da NET, todos os domingos, 1h30 da madrugada. Apoio, Edno Interiores, no Casa Shopping. Showmix aqui da Teia Fuantas, e no show ao vivo. Showmix aqui da galera, dá um abraço nos amigos e um beijinho em mim assim. Não vou te deixar sozinho, tô levando o showmix, o Cézinha e o Betinho. E no canal 18, todos os domingos lá, até lá. E avisa o filme da Fantasy. É a galera aí fazendo fé, aqui tem a Fantasy. E muito feliz de ver-se cada vez se bombando mais. E saber que você tá prestes a ser eleito o novo presidente do Brasil, né, Cata? Como é que é isso? É uma brincadeira, mas foi legal, foi legal, maneiro. O som que o irmão fez pra gente cantar, tá ligado? Tiago Matheus tá vindo aí, rebentando a boca do balão. E, tá ligado, né, mano? É o funk nejo, tá ligado? É o funk nejo, né? É o som mais poderoso com o som mais balançante. Juntou tudo, já viu o que que dá, né? Quem ainda não viu, entra no YouTube, não é isso? Tá Tiago Matheus e Cata, Cata presidente. É isso aí, é isso. Um clipe super interessante, eu vi muito maneiro, muito legal. Foi, foi, em uma tarde, em uma tarde, verão. Que de repente eu tive a visão Era tão linda, tão cheia de amor Tão sensual, parecia uma flor de mel Sentimentos, passei por papel Doces palavras, escritas, anel Olho as estrelas e quero encontrar Em algum ponto ela deve estar Ela vai dançando ao som do batidão A mão, o joelho, empina a confesão Ela só quer zoar Só quer se divertir Joga vibe lá em cima E não deixa mais cair Ela só quer curtir Ela só quer zoar Gosta de dançar Dançar Se o padre for balada Não deixa pra depois Solteira de carteirinha Solteira de carteirinha Ela só quer curtir Ela só quer zoar Ela só quer dançar Se o padre for balada Não deixa pra depois Solteira de carteirinha E na TV Fantasy Encontrei a Minnie Olha que Minnie bonita Olha o Mickey que se cuide É verdade, está em casa dormindo Está em casa dormindo E a Minnie está aqui sozinha na TV Fantasy É verdade E qual o nome da Minnie? Bianca Bianca é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Jacarapaguá E já veio na TV Fantasy Ou é a primeira vez? Não, é o segundo ano Segundo ano É Então, veio na TV Tem que repetir Né? Muito boa Com certeza Com certeza Maravilhosa Está ótimo Minnie se comporta Pode dançar comigo É o faraó do Egito A fantasia Do Egito Do Rio de Janeiro Egito do Rio de Janeiro Arrasou aí Esse é o Conde Drácula Maritanezópolis também E aí Já chupou sangue hoje aí? Não Não pode não Não pode chupar sangue? É o faraó Bota ele na tumba Ah, é o faraó Quanta gata maravilhosa aqui E você, qual é a sua fantasia? Múmia surfista Múmia surfista com a boinha É bom que a múmia não morre afogada Nunca, né? Pode vir conforme a onda que for Múmia surfista com a boinha Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver O TG Fantasy vai ter uma versão Rio de Janeiro na capital Na capital, com atrações top de linha TG Fantasy entre anos Pra 15, 20 mil pessoas Todo mundo fantasiado Nesse astral e nesse clima de sempre Beleza galera, então já sabe O TG Fantasy Agora vai ser no Rio de Janeiro Mas Ashley, diga os olhos Vamos lá Dancing through the fire Cause I am a champion And you're gonna hear me roar Louder, louder than a lion Cause I am a champion And you're gonna hear me roar You're gonna hear me roar Now I'm floating like a butterfly Stinging like a bee I heard my strife So I went from zero To my own hero You held me down But I got up Already brushing off the dust You hear my voice You hear that sound Like thunder gonna shake the ground You held me down But I got up Get ready cause I've had enough I see it all I see it all I see it now I got the eye of the tiger A fighter Dancing through the fire Cause I am a champion And you're gonna hear me roar Louder, louder than a lion Cause I am a champion And you're gonna hear me roar You're gonna hear me roar You're gonna hear me roar Fashion Mix Na maior e menor festa fantasia do Brasil D&Fantasy do meu lado Rogerinho, meu camarada Original Club A empresa realizadora dessa festa Que tá há 29 anos de sucesso total E ano que vem será o 20º ano E sem novidade por aí, né Rogerinho? Então, a festa já tá um sucesso Já trazer os 29 anos Finta do Rio de Janeiro É isso que o Rio merece Um grande evento que é sempre aqui Tá lá e vai ser do caralho Beleza, isso aí TG Fantasy aqui com exclusividade Do seu programa Show Mix Vamos lá galera aqui É o Show Mix aqui da TG Fantasy A maior e melhor festa fantasia do Brasil Não só do Rio de Janeiro E aqui do meu lado O Giacomazio Que é um dos produtores do evento E eu sei que tem novidades Mas próximas TG Fantasy Eu gostaria que você falasse pra gente Pois é, esse ano foi o 29º ano Estamos aqui comemorando Essa data foi bacana E ano que vem Os 30 anos da Tereza A gente vai fazer uma coisa diferente Uma coisa que a gente já tá pensando há algum tempo E vamos levar pro Rio A Tere Fantasy Então os 30 anos da Tereza Serão no Rio de Janeiro Vai ser um barato Mas eu sei que além do Cata sertanejo Tá pra vir o Cata pagodeiro também, é verdade? É, eu tô fazendo um programa de mano Com todo respeito ao samba Pô, tive a ajuda do meu amigo Marcio Local Meu amigo Leonardo Carreiro Entregado, Jata Black Uma galera E fizemos um trabalhinho de samba muito louco Com o maestro Pedrinho Lá de Uberlândia E estamos chegando aí Com o nosso projeto Com todo respeito ao samba Vai ser uma resposta E aí é bom essa coisa da musicalidade Você mixar Por isso que é show mix, né? Você passear pelo Música brasileira é tão rica, né, cara? Não, não tá vendo Passear pelos estilos todos É, maneiro, maneiro O Brasil, a gente vai lá do norte até Do Iapoca, o churiu, o bagulho pega fogo Aquele recadinho final pro público Te ama aqui, cara É isso aí, rapaziada Por mais que pareça difícil O certo é sempre mais fácil E ó, quando você vai errar Você tá sabendo Só me exigindo Que a gente vai lá do norte até Saindo lá Um e o outro vai lá Sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá Você ouviu um bom dia Hoje vai ser assim Rapaziada E aí E aí E aí Chegando ao finalzinho de mais um programa Showmix, cobrimos a TG Fantasy, a maior e melhor festa fantasia do Brasil. Agora, se você quer assistir de novo ou perder o programa, espalha para geral, é só entrar no site showmix.com.br e você assiste ao programa no dia e horário que quiser. Link direto para o nosso canal no YouTube. Valeu, galera! Para anunciar o seu produto e a sua empresa no programa Showmix, envie e-mail para comercial.vendas1, arroba hotmail.com, aumente suas vendas. Estamos esperando o seu contato! Pará, eu ou! Parararara! 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 Pararara! Parararará Parararará Pararará Pararará Parará Pararás